A saudade é tudo o que fica O amor à última vista Trancado no coração Que só queremos que repita Nem sempre tem razão Só escuta a sensibilidade De muitos eu sou ponto fraco Eu dito que é verdade Magoa mas não há maneira Melhor de percebermos bem E o amor que temos Por algo ou alguém Aparece quando menos convém Sem aviso nem nada faz-me tão mal É ao mesmo tempo tão bem Procura-me ou base Aperta-me sem ter braços Mesmo que eu viro gelo ao assado Vem sempre com paz Em que eu permito a sua entrada E hoje eu permito é verdade Está aqui ao meu lado Já lhe começa a sentir Maldita saudade Só o que já passado Que já está enterrado E hoje o meu afeto é incondicional Não deixo que eu seja apagado não Vivo e ter sentido Que o livro é bom É devido aguentar a ausência Superar a distância Enquanto raptas a minha dependência Ai, bastas de mim o motivo de tudo Ainda tens a audácia De vir-me a cá presença No meu nome eu dou-te arrogância Porque agora dou-vos à impotência Eu juro que não é falta de paciência Quando a tristeza bate à porta À procura de ti O que tu tens de ponto Tu tens de mal, baby Eu deixo a raiva falar Eu já nem descenso Porque muitas vezes És a pequena luz dos curmas Eu prefiro viver sem ti Do que viver contigo Só me das lágrimas Quando eu encordo Que o sorriso Maldita saudade Só puxo ao passado Que já está enterrado E hoje o meu afeto é incondicional Não deixo que eu seja apagado, não Prefiro viver sem ti Do que viver mal Não deixo muito E aí Não deixe eu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma